Olá pessoal, a mamãe tá aqui comigo. Fala bom dia pessoal, acabamos de levantar, agora a mamãe vai lá na cozinha fazer um gagal para mim. A mamãe vai no mercado de novo agora. Isso, a mamãe vai no mercado comprar as coisas para fazer nossa ceia de ano novo. E vai comprar meus doces. Comprar doces? Fala assim, gente, a minha mamãe vai lá no mercado, vai comprar as coisas para fazer sobremesa para o ano novo. O Natal já passou, né gente? Agora é ano novo. Acabei de levantar, gente, passei um pente aqui no cabelo. Calma aí, Manuela, calma aí. Levanta. Calma aí, filha. Vamos levantar a roupa, calma aí. Só. Meu Deus, estou de olho. Ai, gente, estou de olho chato. Dormi bem, graças a Deus, dormi a noite toda. São 8 horas da manhã, pessoal. Agora que eu vou fazer o mingauzinho da Manu. Fazer um mingauzinho para a Manu. Vou dar uma limpada aqui também na casa. Fazer um café. Né, amor? E vou lá no mercado comprar as coisas para fazer uma jantinha aqui na noite de ano novo, né? Na virada. Eu pretendo dar uma, dar umas carinhas e fazer um manjar. Eu não posso deixar de fazer meu manjar, porque eu amo manjar. Vou fazer um sorvete de coco. Eu não posso deixar de fazer meu manjar. Eu não posso deixar de fazer meu manjar. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. É claro que eu vejo. Desde aqui. O mundo parece pequeno. Eu tenho tempo. Aí pessoal, como eu tô mexendo aqui o mingau da Manu, sai daí, Manuela. Aí depois do mingau eu passo o café. E essa é a nossa rotina, tudo surgir, né? Nosso cafézinho da manhã. Depois da arrumação da casa, depois do almoço. Por aí vai. Então eles vão lá beber ali igual um papagaio. O que você tá falando aí, filha? A mamãe tá fazendo gagal. O tempo hoje aqui tá tão gostoso, tá bem fresquinho. Ela amanheceu muito abafada, muito quente, muito quente mesmo. Mas depois quando foi a tarde choveu, ele frescou, graças a Deus. O mingau da Manu já tá pronto. Bom pessoal, agora nessa parte aí eu vou começar a esfriar o mingau da Manu. Primeiro eu tava posicionando a câmera. E começar a fazer o café. E eu quero pedir também pra vocês ignorarem esse vestido meu rasgado aí. Gente, eu confesso que eu própria tava, na hora que eu tava editando o vídeo, tava vendo o vestido, tava com vontade de pegar ele e costurar. Mas essas são as roupas, assim, que eu gosto de usar pra dormir, gente. Eu gosto de usar essas roupas, assim, bem larguinha. É, quer dizer, pra dormir e pra ficar durante o dia. Porque eu não gosto de nada de roupa me apertando. Não gosto mesmo. Eu uso assim pra sair. Mas quando eu chego, eu já coloco essas roupas, assim, bem larguinha mesmo. Aí, pessoal, eu... Tava lavando o pano da pia, né? Pra poder dar uma secada. Pra poder começar a preparar o café. O mingau da Manu já tava ali pra esfriar. Aí, vou esfriar o mingau dela pra poder dar pra ela. E vou começar a preparar o café. E vou começar a preparar o café. E vou começar a preparar o café. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aqui é a linguiça perdigão. Deu R$19,50. E aqui é o que? Isso aqui é coxa. Precoxa também, ó. Pra deixar logo aí. E isso aqui. E isso aqui é carré. O carré deu R$16,10. Aqui tá um refri. Aqui tá um refri. Uma maionese. Uma maionese. Eu acho que essa maionese vai ser pouca. Qualquer coisa eu comprei. Tem ainda o restinho da outra aí. Isso aqui pra fazer o manjar. O resto das coisas do manjar já tem aqui. Aí comprei um leite. Milho. Comprei esse macarrão. Comprei logo esse daqui grandão logo. Comprei de um quilo. Esse grandão logo aqui. E aqui são algumas verduras, né? Alguns legumes. Aio. Cebolo. E aqui são os refri. Cadê o todinho? O prão de todinho pra Manu, que ela já tá tomando tudo ali. E foram essas as comprinhas, pessoal. Gente, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Pra poder, daqui a pouco, começar outro vídeo. O que que foi, Manuela? Senão fica que é muito longo demais, né, gente? Fica cansativo pra gente assistir. Aí, pessoal, eu vou... À noite, eu vou começar a fazer sobremesa. Só que eu não vou gravar, não, gente. Eu vou fazer diferente do que eu fiz no Natal. Eu vou fazer tudo. E depois eu mostro. Depois de tudo, pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. E mais um vídeo aqui. Deixo o live. E fiquem pronto com Deus. E até os próximos vídeos. O que que foi, minha filha? Olha. Agora é isso, pessoal. Ela tá chorando. Porque ela tá querendo o cofre dela. Pra poder colocar as moedas dentro. Eu não sei onde ela enfia o cofre. Vamos procurar o cofre do neném. Bora. Bora. Tchau, papi. Tchau, papi. Tchau. Tchau, papi.